Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades. Clique em gostei, é super importante. E no canal 5 Minutos, Kefra postou um vídeo polêmico. Por lá, ela falou sobre as polêmicas recentes e polêmicas antigas também. Disse, inclusive, que se arrepende de ter feito a paródia O Lado de Gusta, a paródia Work. O motivo seria a letra da música, que não representa as coisas que ela acredita atualmente. Segundo ela, a letra da música é extremamente machista, coisa que ela abomina nos dias de hoje. Também rebateu as críticas sobre engatar um namoro atrás do outro. Ela reforçou que pra ela a fila não anda, voa, e que o mais importante é ser feliz. E Estela Fernandes causou alvoroço no seu Instagram. O motivo foi uma foto que ela postou de biquíni sem retoques. Na legenda, ela falava sobre autoaceitação e sobre como tentou retocar essa foto e não conseguiu. Ela ainda refletiu e disse o seguinte, É essa pessoa que realmente quero ser? Essa pessoa que deixa de postar uma foto linda, que retrata um momento de extrema felicidade por causa de celulites? A repercussão foi super positiva e ela inclusive foi nos stories agradecer o apoio dos seus seguidores. E a convite da Embeleze Jadiceba agora é morena. Ela usou a tintura Maxton. Falando na Jadiceba, ela já está em Los Angeles, onde vai participar do festival Quartela. E aí, curtiu as novidades? Me conta aqui nos comentários. Eu te vejo no Insta, arroba Junogueira Oficial. Até mais!